Esse rumo aqui porque a gente vai voltar a falar sobre o Dia da Mulher em comemoração a este dia que é tão especial, o Dia Internacional da Mulher a AMO realiza sempre uma série de homenagens para as mulheres assistidas pela instituição a comemoração antecipada se tornou uma tradição entre os amigos da oncologia Acompanhe Apesar do trocadilho, nada mais representa o trabalho da AMO que não seja o amor O serviço prestado a essas mulheres é sempre feito e motivado pela vontade de ajudar o próximo e nesse caso, a próxima Todas essas mulheres que estão aqui hoje celebrando a vida doadoras, voluntárias, trabalhadoras, pessoas que simpatizam com a nossa causa elas contribuíram para que esse momento acontecesse Então o Dia da Mulher pode ser 8 de março mas a luta e o apoio para cada mulher que está lutando contra o câncer são todos os dias Até quem acompanha a instituição desde o começo atesta a importância do trabalho desenvolvido ao longo dos anos Dá muita alegria, conforto para a gente ver que nossa vida não é nada e darmos o valor necessário porque você vê o lado da tristeza deles e nós não passamos ainda por isso aí nós temos que ajudá-los para mim é muito agradecedor isso aqui De todos os 27 anos de trajetória da AMO mais de 7.600 mulheres já foram assistidas pela instituição São milhares de histórias e famílias transformadas pelo trabalho desenvolvido E o sentimento de união e pertencimento que vimos aqui até é difícil de explicar E como a dona Silvânia, que não poupa palavras para descrever o sentimento pela instituição Me orgulho porque é uma instituição que acolhe você naqueles momentos tão difíceis da nossa vida que a gente acha que tudo está perdido que o mundo acabou para a gente e aí de repente vem uma, dá um abraço olha você não está só nós estamos aqui para ajudar no que você precisar E como todos os anos, hoje também houve a entrega de máquinas de lavar Desta vez, 21 equipamentos foram doados pela instituição Mas também foi um dia de homenagens para as mulheres que fazem parte da história da AMO como a Suelen, que já é assistida há quase 15 anos Diante de tudo que eu já passei eles me viram criança, passando pelo tratamento pelo aquele sofrimento e receber uma homenagem hoje é muito boa Entre sorrisos, homenagens e palavras de carinho a AMO continua firme e forte em sua missão de ajudar mulheres na luta contra o câncer Mas sempre, sem perder a ternura